Olá sejam todos bem-vindos para mais essa dica do canal a dica de hoje é como desabilitar o Windows Defender de qualquer Windows se você está tendo problema com disco 100% com HD dando problema ou tendo qualquer tipo de problema de travamento no seu computador fica comigo até o final do vídeo que eu vou ensinar como desabilitar o Windows Defender se você não quiser usar ele mas antes disso gente eu quero deixar uma coisa bem clara preste bem atenção o Windows Defender eu não uso e é opcional para cada um se você usa o Windows Defender você não precisa usar um outro antivírus agora se você não gosta do Windows Defender se você tá tendo problema com travamento com Windows Defender eu vou ensinar como desabilitar ele da forma correta porém você tem que instalar um antivírus no seu computador até aqui deu para todo mundo entender né então eu vou deixar um link na descrição para vocês vocês vão entrar aqui dentro desse site e aqui tem este programa aí com calma vocês vocês vão ler aqui tem toda a documentação dele ele é de código aberto vocês podem ver tudo o que foi feito neste programa executável e ele só vai facilitar em vez a gente entrar lá pelo Regedit ter que mexer em registro ele vai fazer isso para gente de uma forma mais fácil então a primeira coisa que você tem que fazer preste bem atenção vocês vão desabilitar o Windows Defender então quando vocês clicarem para baixar aqui o Windows Defender vai bloquear então vocês vão ter que desabilitar ele temporariamente vocês vão lá em segurança vou mostrar para vocês vai em segurança do Windows abriu segurança do Windows vocês vão desabilitar a verificação em tempo real por que que eu não consegui abrir a segurança do Windows só para vocês entenderem eu quando instalo o meu Windows eu já arranco ele eu tiro ele eu não deixo ele no computador então quando eu vou fazer a instalação eu já tiro isso ele pelo pelo NT Lite pelo WinReducer mas quem instalou e quer remover é por aqui então vocês vão entrar lá em segurança do Windows e vão desabilitar o Windows Defender em tempo real entendeu fez isso é fácil para vocês fazer o download vão clicar aqui para baixar o executável ele já vai fazer o download automaticamente para vocês porém mais uma vez eu vou avisar se você tiver usando o Google Chrome Firefox ou qualquer navegador que você estiver usando aí preste atenção na parte de segurança porque ele vai bloquear o seu download então no meu aqui tá tranquilo vai liberar tranquilamente é só clicar aqui e ele já fez o download para mim tranquilamente depois que vocês conseguirem baixar o programa é só executar vamos abrir ele é só abrir abrir o arquivo ele vai pedir para vocês executar vocês executem o seu programa e aqui é só prestar atenção é só ler o que está dizendo aqui gente se você não sabe inglês muito fácil coloque no tradutor aí e você vai conseguir mas é muito fácil tá e aqui tá explicando como remover o Windows Defender e como desabilitar é conseguiram 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 entender no meu caso aqui a primeira opção ele remove o Windows Defender e todos os componentes então se eu quiser fazer isso eu aperto a tecla Y e o enter tranquilo né a de baixo aqui ele tá desabilitando ou tá desativando o Windows Defender somente 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 o antivírus e a parte aqui de baixo com a tecla E vocês vão colocar para se vocês desabilitaram para habilitar novamente a mesma coisa com a com a de baixo então é só vocês lerem gente aqui ó H e tá até o final aqui tem tudo tranquilamente feito isso eu fiz a primeira opção aqui cliquei na tecla Y você pode clicar na tecla Y enter ele vai remover toda a parte de segurança do seu Windows e vai reiniciar o computador já sem essa parte mas gente isso é opcional faz quem quiser não vai ter problema nenhum para o seu computador desde que você tem o seu antivírus eu uso Panda tem gente que gosta de qualquer antivírus não importa qual marca e agora com este programa você consegue ou remover ou desabilitar é só prestar atenção aqui ler e seguir o passo a passo e se você ficou até o final do vídeo conseguiu entender e ainda e mesmo assim e ainda tá com alguma dúvida pergunte no comentário tire as suas dúvidas antes de remover qualquer componente do seu Windows é mas antes preste muito atenção antes de fazer qualquer alteração no seu Windows crie um ponto de restauração no sistema isso é padrão para qualquer computador para qualquer programa que você for instalar no seu computador basta um ponto de restauração se der problema você restaura o sistema e não tem problema nenhum mais se você ficou até o final do vídeo e entendeu que tem que criar um ponto de restauração para não ter problema muito obrigado se ficou com qualquer dúvida deixe no comentário que eu vou ajudar você pessoalmente um forte abraço uma ótima semana para todos que Deus te abençoe